Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião editorial, considerado aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, a discutir e votar proposições da comissão. Suspendemos, nesse momento, o funcionamento dessa comissão. ...se informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da senhora Adriana Branco, Serqueira, secretária municipal de Assuntos Institucionais, ex-diretora do Galo e Comunicação Social de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo 2411 de 2018, prestando informações relativas ao requerimento 9482 de 2017. O presidente acusa o recebimento de seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados Anselmo José Domingos para os projetos 1.237 de 2015, 1.354 de 2018, no primeiro turno. O deputado Gustavo Santana para o projeto 5.487 de 2018, no primeiro turno. E o projeto 574 de 2015, no primeiro turno, para o deputado Gustavo Aladares. Passa-se agora a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão-votação, de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.909, 2016, em segundo turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a municipalização de trechos de rodovia que especifique a autoria do poder executivo a doá-lo ao município de Quataguases. Eu designo, como relator da matéria, o deputado Gustavo Santana. E o indagso está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições, presidente. Por favor. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de Lei 3.909, 2016, dispõe sobre a municipalização de trechos de rodovia que específica autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Cataguases. Aprovada no primeiro turno, de forma substitutiva número 1, retorna a esta comissão, para dela receber o parecer do segundo turno. Conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, 10 segundo do Regimento Interno, em observância ao primeiro referido, artigo 189, transquerendo ao final este parecer como parte dele da reeração. Em sua redação original, a proposição autoriza a municipalização do trecho da rodovia e quilômetro 84,4 e 84,9, extensão de 0,5 quilômetros, e sua posterior doação ao município de Cataguases. De acordo com a deputada, a outrora tal doação se faz necessária para permitir a realização de obras numa escola do município. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo aprovado em primeiro turno para corrigir as impropriedades e adequar a proposição técnica legislativa. em linhas gerais, inclui uma cláusula que, a desrevação do trecho rodoviário em questão, outra de autorização de sua adoção, e, por fim, a reversibilidade do bem, caso não seja dada a destinação final, uma via urbana no prazo de cinco anos da data da publicação. Não havendo fato novo dessa nossa apreciação da matéria, em primeiro turno, ratificamos o entendimento de que a municipalização referida ao trecho rodoviário poderá contribuir para a melhoria da circulação de pessoas, veículos que hoje utilizam rodovia. Vista à gestão, manutenção e a operação via, passaram a ser de responsabilidade da administração municipal, ente federativo, conhecedor maior das demandas da comunidade local. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.909, 2016, em segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Agradeço ao deputado Gustavo Santana pelo seu parecer. Coloco em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Neste momento, avoco para esta presidência a relatoria do projeto de lei 4.269, de 2017. O citado projeto é de autoria do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a municipalização do trecho rodoviário estadual que especifica e dá outras providências. Foi aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 desta comissão de transportes. A proposição retorna a senhor e colegiado para dele receber o parecer em segundo turno. A proposição é anás, na forma aprovada em plenário em primeiro turno, determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 623, compreendida entre o quilômetro 27,3 e o quilômetro 29, com extensão de 1,7 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João do Paraíso a área correspondente ao trecho desafetado, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para instalação de via urbana. Por fim, estabelece que a área objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Conforme a manifestação desta comissão, em primeiro turno, o trecho mencionado já integra o perímetro urbano de São João do Paraíso e a doação pretendida favorece a autonomia do município, além de trazer benefícios para os moradores. Ressalte-se que a doação de trecho de rodovista dual para o domínio municipal não implica alteração de sua natureza jurídica. A modificação decidirá apenas sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal. Na ausência de fatos novos que justificam qualquer alteração do conteúdo da proposição e estudo, somo pela manutenção do texto aprovado em plenário em primeiro turno. Portanto, em face do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei 4.269, de 2017, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer, encerra essa discussão, em votação, aparecer os deputados com a própria manutenção como se encontram. Aprovado o projeto de lei. Passamos agora a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 11.887, de 2018, em turno único de autoria da Comissão Extraordinária Proferro Vias Mineiro, que requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Henrique do Nascimento, presidente da ONG Amigos do Trem. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.929, em turno único de autoria da Comissão Extraordinária Proferro Vias Mineiro, requer seja encaminhada ao Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para apuração de denúncias de superfaturamento na obra do projeto Trem das Águas entre São Sebastião do Rio Verde e São Lourenço, orçada em R$ 7,5 milhões e realizada pelo CETOP, pela CODENG e pela CODEMIG. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.930, 2018, em turno único, também da Comissão Extraordinária Proferro Vias Mineiras, requer seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT e ao Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional e FAM, pedindo informações sobre a destinação dos carros GANS, Mavag, popularmente conhecidos como trens húngaros, que entregravam o patrimônio da Rede Ferroviária Federal, sua localização atual e seu estado de conservação. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 11.930. Sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.096 de 2017, 4.789 de 2017, 4.832 de 2017, 4.900 de 2018, 5.044 de 2018, 5.224 de 2018, 5.312 de 2018. Em discussão, os pareceres se encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, a discussão, votação e proposição da comissão. Obrigado, deputado Tiago. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Centro do Céu, que solicita ao DR o asfaltamento da MG 229 no trecho localizado entre os municípios de Dom Joaquim e Senhora do Porto. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Centro Cel, que solicita, seja, caminhada a secretária de Estado de Transportes, obras públicas, informações acerca das providências que já foram tomadas no sentido de garantir celeridade nas obras de recapeamento da pista de pouso e decolagem e melhoria do aeroporto regional do Vale do Aço. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Celinho de Centro Cel, que requer, seja solicitado ao Departamento Estadual de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais da ETEL estudo de viabilidade com vista à implantação do serviço de telefonia móvel no distrito de Bananal, de cima, no município de Itarumirim. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Celinho de Sototreau, que solicita que seja encaminhada ao DER solicitação de informações acerca do licenciamento ambiental da MG 458. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Aprovado. Cumprindo a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença. Me desculpe. Então, antes do encerramento, com a palavra do deputado Gustavo Santana. É só comunicar a região toda, lá de Jacinto, Santa Maria do Salto, Salda de Visa, todas aquelas cidades onde a V. Exª me ajudou já muito, como fomos a Brasília, brigar para a construção, a implantação da rodovia 367, mas, essa noite, ela rompeu perto de Jacinto, deixando todas as cidades ilhadas. Então, comunicar a toda a região que, imediatamente, quando fui procurado, o superintendente do DENIT, o Fabiano Cunha, já está no local, chegou lá agora, junto com o DENIT de Tio Flotone, que é o Zé Barros, e eu tenho certeza que, o mais rápido possível, nós vamos voltar com que o trecho tenha possibilidade, ao menos, de tráfego para o pessoal não ficar ilhado. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, que o DENIT já está lá mobilizado, o Fabiano pediu que eu comunicasse aqui na nossa transporte aqui. Importante esse comunicado, e parabenizo, V. Exª, também pela agilidade da ação para resolver. É uma pena ter essa notícia, porque, principalmente, Santa Maria e Salda Divisa, que já tem menos ligação com Minas Gerais por causa da falta desse asfalto, eles praticamente se sentem mais baianos do que mineiros, e, na hora que há um rompimento desse, dificulta mais ainda essa ligação que Minas tem que ter, principalmente, com esses dois municípios. Mas a gente espera que se resolva rápido e parabéns pelo trabalho, deputado Gustavo Santana. E, nesse momento, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece novamente a presença dos parlamentares, nós desconvocamos a reunião que está marcada para hoje às 18 horas, porque a pauta já foi cumprida integralmente nesta reunião e convocamos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde e muito obrigado a todos.